Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim desta segunda-feira, dia 8 de junho. Com retorno ao trabalho, muitas pessoas estão fazendo os testes para a Covid-19. Mas você sabe o que muda entre os tipos IgM e IgG? No Boletim de hoje, vamos explicar as diferenças entre eles para o diagnóstico da doença. Fique com a gente! Antes de fazer a testagem para a Covid-19, é muito importante conhecer as diferenças entre os testes para identificar a doença. Os dois principais tipos são o IgM e o IgG. Por isso, convidamos a gerente do laboratório do Sistema Apivida, Grace Butelli, para explicar melhor para a gente sobre essas diferenças. Vamos acompanhar! Os anticorpos da classe IgM indicam o período da transmissão ativa da doença. Já a presença dos anticorpos IgG, que é um anticorpo de memória, é indicativo de que a doença já ocorreu há algum tempo e que a pessoa desenvolveu imunidade contra a doença, permitindo assim o retorno desse colaborador às suas atividades laborais. Obrigada pelas explicações, Grace. É muito importante levarmos essas informações para quem nos acompanha diariamente. E agora vamos saber dos números do coronavírus no Sistema Apivida nesta segunda-feira. No Brasil, temos 27.306 casos suspeitos. 12.058 casos foram descartados. 12.657 confirmados. 2.591 casos seguem sendo investigados. E temos o registro de 909 óbitos. Agora pacientes internados, na enfermaria, 184 casos suspeitos e 77 confirmados. Na UTI, 100 casos suspeitos e 47 confirmados. E em todo o Brasil, 4.941 pacientes se recuperaram da Covid-19. Que bacana ver que já estamos próximos dos 5.000 pacientes recuperados em todo o Sistema Apivida no Brasil. Parabéns aos profissionais da linha de frente e do administrativo que garantem que esse número cresça a cada dia. E antes de ir embora, eu quero te lembrar que você pode tirar todas as suas dúvidas pelo nosso chat, que conta com diversas especialidades. Basta acessar www.apvida.com.br e também os sites das operadoras São Francisco, América e RN Saúde para ficar sempre muito bem informado. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta. Um beijo!